O Ministério Público Estadual, representado pelo promotor de justiça, Antenor Filgueiras, entrou com a ação civil pública contra a Eletrobras Distribuição Piauí. A ação foi tomada devida à insatisfação das pessoas que se sentem lesadas por conta de cobranças indevidas, a acusação da violação de medidores de energia e a negativação dos consumidores junto ao Serasa. Olha, essa ação, como já foi colocado, ela visa rebater, na nossa opinião, uma grande injustiça. Eletrobras Piauí está oprimindo o consumidor de Parnaíba através da constituição de uma prova unilateral e, através disso, lhe aplica multas em razão de eventual desvio de energia de contas pretéritas e também está negativando o nome desses consumidores, aqueles que se recusam a pagar porque entendem que estão sendo injustiçados. Então, nós fizemos essa ação civil pública em tempo recorde com apoio, como já frisei, do PROCO Municipal, na pessoa do doutor Miguel Bezerra, da Secretaria do Trabalho do Consumidor, na pessoa do doutor Romualdo Araújo. O Ministério Público, depois do procedimento investigatório preliminar, transformou isso, converteu o procedimento investigatório preliminar em inquérito civil e, hoje, nós estamos ingressando com a ação civil pública. O nosso objetivo maior é exatamente que o juiz conceda os pedidos liminares, que objetivam sobrestar todos esses absurdos, inclusive a negativação que, na minha opinião, para as pessoas físicas e jurídicas é o que pode causar o maior mal. Foi instaurado um procedimento investigador preliminar, convertido em um inquérito civil, que resultou na ação civil pública, motivada pela Secretaria do Trabalho e Defesa do Consumidor, Câmara dos Vereadores, PROCON e Ministério Público.